Eu sou o primeiro comandado que é de prefeito. Antes, só feminista. Bastado. E agora, como eu digo, eu tenho muito obrigado e ouvi que era meu coração. Nesse momento também, eu ponho minhas poucas palavras. Esse é o meu conhecido de Rora do Porto. Com a palavra do Comandinho, ele me conhece, meu Comandinho, do meu pastor. Valeu, meu filho. Você e eu, o segundo, o primeiro e o segundo, é Teodoro Rameira. Nesse momento, eu sou o presidente da Associação de Jornal da Rio. E eu ponho muito obrigado. Aplausos Aplausos Obrigado.